Olá galera, não deu pra que quem fala? Eu, é o Vanilla Craft E hoje eu trouxe mais um vídeo aqui pra vocês E hoje eu estou fazendo uma partida Eu já fui teleportado aqui pra partida Cês tão vendo que eu tô de nova skin né Porque eu baixei o T-Loucher Eu vou deixar o link na descrição de um vídeo De como baixar o T-Loucher Já vem uma bruxa Eu sou ruim Eu nunca ganhei essa partida Eu nunca ganhei um mapa desse Mano, eu tô lagado Ah não, cê tá aqui pra mim Joga a lava Mas é que ela não vai morrer Ô mano, eu não gosto de bruxas Já vai morrer, Matheus Bruxas são más, senão A gente, tipo, a gente tem um totem Se a gente perder esse totem Eu sei, eu sei, eu sei Ô mano, bruxa morre Vai pra lá Mano, bruxa é muito sem graça Enderpill É só eu ganhar um enderpill que a bruxa Ah não, cê tá de palhaçada Cê fez minha Ô mano, essa bruxa fez minha enderpill cair na lava, velho Fogo Mano, eu quero uma espada Vem uma espada logo Ô mano, eu vou explodir Ah não, cê tá de palhaçada Que eu tenho Vem uma arma pra mim matar essa bruxa Ai você, é o seu fim Ô mano, para de tacar negócio em mim Toma logo, vai Você também morre Falou Mano, cê essa bruxa, velho Olha o cara como é que ele já tá Ele é muito sortudo Ah não, cê tá de palhaçada Joga a lava logo Vai pra lá Pode ir pra lá Isso Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá Isso Ô mano, você Não, eu sou muito azarado Tá de palhaçada com a minha cara Enderpill, enderpill, pega o enderpill Vai, 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 vai Eu acho que eu vou ter que Ah mano, só tem esse bloco de diamante, velho Ferro, mano Tive que mandar um enderpill, velho Sua foto tá vindo alguém Ah, graças a Deus Massa dourada Só precisa ver uma espada Aqui, poeira Seu fim chegou Toma Toma Mano, os caras tão muito mais sortudos que eu Olha o Olha aquele cara, mano Ele tá com o cara que tá querendo vir pra minha ilha Ele tá com o cara que tá querendo vir pra minha ilha Tá, Gustavo Eu vou ficar segurando aí Porque vai que eu caio Aí eu já tá com o enderpill Vai que não chega alguém aqui, né Aí eu tá com o enderpill pra algum lugar Eu acho que eu preciso pegar Ah não Que raiva Mano, eu sou muito azareta nesse negócio Sério O cara A armadeira do cara tá pegando fogo Maçã Maçã é boa Maçã é boa Persegui Olha essa raça do meu pai aí Eu tô nem A única pessoa assim que eu Tenho gostei Tá até o gotinho aí O cara tava na minha ilha Eu vi O cara roubou meu bloco de diamante Eu quero ir lá Só pro Matheus ver ele Não, mano, fiquei bolado com esse cara Ele tá com o de vida Deu cara Ah não Eu tô sem armadura Falou, falou, falou Você roubou meu bloco O Totem Não, o Totem não Ah, ele morreu Por isso que ele perdeu a armadura dele E valeu, né Eu quero que você perca seu Totem, viu Cadê o Totem? O Totem é... É o botinho É o botinho Ali é o Totem Ah não, ele não é o Totem não Olá Eu não quero que eu... Sai de lá Vamos nesse cara Eu não sei onde fica o Totem dele Por isso que eu não tô matando ele Ai, mata... Ah não, você tá de palhaçada Que eu morri Ele trocou os itens dele É um milagre Falou, amigo Você foi minha sorte Sabia, amigo? Ah, gente Tem um lugar Que o Matheus conseguiu Que se fosse apertar Toma, toma Falou Se você apertar um lugar Você vai logo Pro algum lugar Que eu não esqueci Acho que é É tipo É um link na descrição Eu vou pegar aquele diamante Que tá na ilha dele Eu vou tentar Você acha que eu consigo, Gustavo? Ah, você tem Depil Você joga uma... Aí se eu quero te derrubar Você sabe Falou, falou, amigo É um... É um... Isso... Uh... 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 Ah, tá Eu pensei que eu tinha errado Eu também Ah, sou o Totem, Matheus É o Gotinho Olha o inscrito Totem Tem a Mânica É o Gotinho Totem Deixa eu comer a maçãzinha, né? Vai... Eu tô ficando full diamante Eu só preciso de uma craft inteira Eu só preciso de fazer Eu tô ficando full diamante Se prepare, Gustavo Porque agora Só falta o capacete e uma bota Quando você fica olhando aqui o mouse Parece que ele tá pequeno Que? O mouse Parece que ele tá pequeno Parece É porque tipo Quando eu deixar É porque eu... Esquece Você já tá full diamante É full diamante É full diamante Mano, eu já tava falando Que ali era o meio Aí eu já falo Meu Deus Até nesse jogo tem meio Olha O cara ali tá boladão E eu preciso de um negócio Pra me encantar Porque senão Você acha que eu ataco ele? Sei não Ele só tá com um negócio De armadilha Tá Aqui Você vai Olhe por mim, Gustavo Tá bom Taca, 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 taca Ferrou Corra Ah não Posso Ah não Pelo menos eu tô na minha ilha Isso Olha que ele não tem ainda Pião Porque senão ferrou Olha, o cara já tá full diamante Pode vir Vai ter treta Eu só tô até o gotinho O gotinho dele é o gotinho Vou deixar ainda pro no 3, né Porque Ui, ei Mentira No 2 Tem quantos minutos de ao vídeo? Ó, aquele cara tá querendo 7 Então tá bom, gente Essa partida tá grande Ô, mano, se eu tivesse alguma coisa pra tacar naquele cara, velho Mas eu não tenho Ai, tá lagado Mano, eu quero matar aquele cara, velho Mas ele tá mais... Ele... Ele não tem... Se eu tacar um enderpeel ali, provavelmente eu vou errar Ele tem enderpeel Vai, 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 vai Não vem, né Meu Deus Eu preciso tá caindo Pelo amor Pelo amor Pelo amor Calma aí Deixa eu vir aqui Show Ai, Matheus, eu toco Gente Comigo Comigo A tocha Eu ia falar que eu tava ganhando a partida Existe o seu toque Ai, meu Deus Ah, não Eu morri Falei que Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem Gostei Se inscrevam pra ajudar o canal E é noite Falou Eu vou deixar o interesse serve na descrição, né Se vocês conseguirem Não Eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho Eu vou terminar esse vídeo Você acha que a gente pode fazer um vídeo, Gustavo? Que eu quero ensinar como fazer uma skin Tá bom E como instalar o Minecraft que eu uso aqui Que é pra feito pra skin Então é isso Claro O vídeo vai Se vocês gostarem dessa ideia Já deixem Ah, não Eu ainda vou editar o vídeo Mas tudo bem Então sim Falou